Música Nesta ronda policial, motorista morre após capotar o Fiat Uno na rodovia Washington-Whees. Num capotamento ocorrido pouco depois das 21 horas desta quinta-feira, um homem de 52 anos acabou perdendo a vida. O acidente aconteceu no quilômetro 233 mais 600 metros e a vítima foi identificada como sendo Manuel Alves Neto. De acordo com a polícia rodoviária, o motorista dirigia o Uno no sentido interior capital, tendo perdido o controle do carro que capotou várias vezes. O veículo atravessou o canteiro central chegando à pista contrária. Com o capotamento, o homem acabou sendo lançado para fora do veículo, ficando estirado na pista. E mesmo com as tentativas de reanimá-lo, através das equipes de atendimento do SAMU, Corpo de Bombeiros e da concessionária que administra a rodovia, acabou falecendo no local. Acidente na Washington-Whees envolve três veículos. Um homem ficou ferido na tarde desta quinta-feira, vítima de um acidente de trânsito no quilômetro 232 da rodovia Washington-Whees, a SP-310, sentido interior capital. Segundo informações do São Carlos Agora, o motorista de um palio, ao tentar entrar na rodovia, estava pela alça de acesso, não percebeu a chegada de uma carreta e a traseira do veículo bateu no para-choque do pesado caminhão. O motorista do palio perdeu o controle. O carro rodou na pista, indo para a faixa da esquerda da pista de rolamento e colidiu em um vecta, que ultrapassava o caminhão. Posteriormente, o palio colidiu ainda na mureta de concreto, que divide as duas pistas da rodovia. O motorista do palio foi socorrido por outros condutores, que transitavam pela rodovia no momento do acidente. Policiais rodoviários atenderam a ocorrência, bem como a unidade de resgate da concessionária, que administra a rodovia. Traficante foi preso no centro da cidade de Araraquara, depois de perseguição de policiais da ROCAM. Foi antes de fechar o comércio, nesta quinta-feira. E corrida para pegar o traficante parecia mais uma prova de 200 metros rasos. Além de droga, ele também importava vários cartões e dinheiro. Durante patrulhamento pela região central da cidade de Araraquara, no final desta tarde de quinta-feira, efetuado por policiais militares da ROCAM, um indivíduo sem camiseta aproxima um carro aberto, na porta de um estabelecimento comercial, mais precisamente na Avenida São Paulo, número 261. Ao perceber a presença dos policiais, o rapaz começou a se comportar estranhamente. Tenso, não sabia se entrava no carro ou na loja. Ao ser abordado, dirigiu-se até o veículo, pegou um documento e, após entregar-se ao RG aos militares, saiu correndo pela Avenida São Paulo, virando a Ronald Júlio, quando deixou cair um celular de cor vermelha da marca Samsung, tentando ainda jogar algo no telhado dos comércios existentes no local. Porém, o objeto bateu nos fios de alta tensão, caindo na calçada. A fuga, mas parecia uma prova pedestre, terminou quando um dos policiais conseguiu imobilizá-lo, digo, após intensa perseguição. Com um homem de 35 anos, além do celular, foram apreendidos um cartão de crédito, oito cartões de fidelidade, um carimbo e R$ 302 em dinheiro. No interior do carro, um Citroën modelo C3, cor prata, placas EPB-6D-81, foi encontrado um tableto de maconha pesando 56 gramas. O veículo foi quinchado e o traficante, por determinação do delegado Hugo Negrini, ficou à disposição da justiça. Esses foram os informes da Ronda Policial.